Bom, eu e o Mitsu, a gente se conheceu, as nossas histórias se cruzaram lá em 2002, quando a gente começou a fazer cursinho junto. E a gente foi conversando, assim, sobre vestibular mesmo, fazendo amizade e tudo, e aí foi acontecendo, né, da gente se falando mais, né, foi... a gente foi ficando, e aí ficou um tempão, ficou um ano, eu fui pro Japão, voltei, e aí a gente continuou um namorinho, vamos dizer assim. Aí depois de um ano, aí a gente resolveu namorar mesmo. Aí ele me pediu em namoro, aí a gente começou a, assim, assumir tudo pra família, pra todos os amigos, né, e isso aí durou 11 anos. São 11 anos de namoro, né? E aí 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 O primeiro beijo Não foi nem de mim, porque eu era bem tímido na época, né, acho que eu sou, e partiu dela. E aí Tchau, tchau. Na verdade, ele foi meu primeiro namorado. Então, assim, a gente conversava, trocava presente até, só que não namorava, né? Era só, assim, um rolinho mesmo. E a gente era muito novo também, né? E, assim, era tudo muito certinho e tal, assim, naquela época nossos amigos, eles eram incomum, né? Então a gente ficava meio com medo, assim, trocava presente, né? Bastante presente. Trocava bastante presente, trocava não, eu dava mais e não ganhava nada. A verdade era essa. Mais ou menos. Só que ela fala que a gente se conheceu no cursinho, né? Só que tem uma história também. Eu não sei se é verdade, porque eu era muito criança, né? Que meu irmão e o irmão dela faziam beisebol e era do mesmo grupo também. A gente foi no beisebol. Aí, segundo dizem, que quando eu cheguei perto da Simone, né? A minha mãe disse assim, ó, Vinho, olha só a namoradinha aqui. Aí eu dei uma de louco, né? Porque menino não quer, né? Assim, quando ele fica pequeno. Falando que acha nunca que vai ser ela. E hoje eu tô aqui com ela, né? Feliz. A gente tá formando, assim, uma nova família, né? E vamos ver agora. A gente tá formando, assim, uma nova família, né? Bom, já faz 11 anos que a gente tá junto, né? Nossa relação, assim, não é um conto de fadas, né? Todo mundo sabe disso. Minha família, a família dela. Já brigamos muito. Queria que seja por causa da faculdade, né? Fiz duas faculdades, ela fez uma. Ela morando fora, né? Depois que acabou a faculdade, o nosso relacionamento foi tomando jeito. E a gente decidiu que, nesse momento, depois, após o termo da faculdade, a gente realmente iria ficar junto. Claro que eu sempre pensava em casar, né? Mas nunca tinha pensado, nossa, vai ser a Simone, que foi muitas brigas, terminamos, voltamos. Após traçar do Metas, né? Querer filhos, querer casa, pra morar. Aí decidimos que a gente precisava ficar junto. A gente se entendeu um com o outro. Então, eu queria dizer, Simone, que você pode ter certeza, né? Que te amo muito, é muito mesmo, tá? É a pessoa que eu encontrei com a minha vida. Isso já está decidido faz tempo. E por mais que você desconfia de qualquer coisa, eu não sou de aprontar, você sabe disso. A única coisa que você sabe que eu gosto muito é de pescar. E isso, eu acho que você já está superando, já, né? Sabe que contra isso, você não vai poder brigar. Você pode pedir o que você quiser, né? A gente sai, tudo. Agora, pedir pra parar de pescar, acho que vai ser meio difícil, tá? Então, a gente está fazendo mais uma etapa na nossa vida. A gente não estava esperando isso, né? Fazer uma festa de casamento. Decidimos de última hora. Mas quero te dizer que isso está sendo a melhor coisa até agora que aconteceu entre nós. Então, eu te amo muito. Você é muito especial pra mim. E que isso seja eterno. Eu te amo. Eu te amo. A CIDADE NO BRASIL 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 E agora eu quero você como marido também Eu te amo muito E como você sempre me pergunta Eu te amo 10 E eu espero que seja pra sempre Ae turma, chegou a hora de dançar e beber agora Vamos lá E agora eu quero você